Fala tio Chico, estou falando aqui é o Pedro aqui de BH, eu estou com uma coisa encucada na minha cabeça e eu queria saber sua opinião, o que você acha da pessoa que tem uma moto de 250 a no máximo 350 cilindrada para englobar também a Warren Winford também, o que você acha dessas pessoas que tem essa moto nessa faixa de cilindrada, consegue manter a moto, tem ali a sua vida normal, suas contas, beleza, consegue manter a moto, consegue juntar o dinheiro no final do mês, mas a pessoa pensa em vender, isso, lembrei agora, em vender ela para poder aliviar as contas mas não é somente esse objetivo, somente se livrar de uma dívida maior, no caso a moto nessa faixa de cilindrada traz um gasto mais elevado do que uma 150, uma 160 mas o que você acha da pessoa fazer esse tipo de coisa, vender para poder aliviar as contas mensalmente, tipo, só que ela não vai ficar sem moto a pessoa quer vender a moto para poder pegar uma de menor cilindrada, até mesmo 125 cilindradas, para tipo casar com a moto ele vai ficar o resto da vida com a moto, e mais para frente, né, ele arruma uma moto maior, tipo uma 500, uma 400, ou uma 850, né, a moto dos sonhos e tem a segunda moto reserva, o que você acha desse tipo de pessoa, que vende esse tipo de moto, mesmo conseguindo manter para poder aliviar as contas, pensando no futuro ah, eu esqueci, um beijo para o pior canal do Youtube um beijo Pedro, seu lindo Pedro, eu não acho nada, não acho nada eu acho que vai de cada um, da situação financeira de cada um mas que essa pessoa, ela e eu sei que às vezes acontecem situações na vida que a gente está bem e aí o casa cai, né isso já aconteceu comigo em 2020 estava empregado, CLT plano de saúde, tudo certo três empregos, né músico, utoba e profissional da minha área né, uma empresa muito legal CLT muito seguro 2019 a gente estava na empresa a gente estava numa perspectiva espetacular para 2020 a empresa comemorando várias metas alcançadas e eu trabalhava numa empresa muito boa chamada Pixion muito legal, tá por isso que eu estou citando o nome porque é empresa boa empresa empática empresa legal mesmo empresa que está em aqui no Brasil, né não só aqui onde eu moro mas em outros locais empresa muito boa e aí veio a pandemia pronto, botou tudo de pernas para cima aí perdi o emprego junho de 2020 eu perdi o emprego maio 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 eu perdi o emprego a empresa obviamente que a empresa ela eu podia ter até meu plano de saúde ter sido eu vou falar de uma das coisas legais da empresa eu sei que não tem nada a ver mas para vocês entenderem tudo bem a empresa empresas visam lucro, né mas essa empresa por que que eu tenho um maior respeito pela empresa porque mesmo sendo empresa visando lucro tudo mais essas coisas todas que a gente sabe mas a empresa ela teve a empatia na hora de demitir as pessoas numa situação muito delicada de estender o tempo do plano de saúde para cada funcionário que foi demitido para alguns que são mais radicais ah, isso é obrigação da empresa a empresa a empresa não quer saber de você a empresa só quer lucro tal é verdade mas essa empresa Pixion ela foi muito empática com os funcionários que foram demitidos num momento muito complicado do mundo inteiro a gente teve o plano de saúde estendido foi foi uma coisa assim que até hoje eu tenho o maior respeito pela empresa mas minha casa caiu meu chão caiu porque eu sendo músico eu não tinha mais onde não tinha mais onde tirar dinheiro da música porque acabou show todos os shows programados caíram todos minha renda vinha da música também minha renda vinha do CLT acabou e eu tinha um percentual da minha renda aqui no YouTube então eu tinha que transformar isso aqui em 100% em pouco tempo porque eu tinha contas a pagar e deu certo mas foi um desespero que eu internalizei eu implodi nesse momento então eu entendo que acontecem esse revés na vida de algumas pessoas e elas precisam vender coisas então tá tudo certo Pedro tá tudo certo mas também serve de aprendizado pra gente e aí fica também uma outra sugestão tudo que você compra tudo que você planeja comprar você tem que já fazer um cálculo da contingência o que é a contingência vamos supor eu vou comprar uma casa eu quero comprar uma casa quanto é essa casa a casa que custa 10 vamos lá 10 calma gente 10 reais vou botar um valor aqui 10 reais a casa quanto é que eu ganho eu ganho 100 100 não que é muito né vamos botar 50 a casa custou 10 a parcela parcela a casa toda não a parcela custa 10 e eu ganho 50 será que eu tirando esses 10 ganhando 50 será que eu consigo manter o resto ah mas eu ganho 50 eu posso comprar uma casa de 30 não faça isso vai dar zerda você pode até pagar uma casa de 30 você vai ficar com 20 você pensa assim ah mas 20 dá pra eu viver eu ganho 50 falando 50 reais tá gente eu ganho 50 reais por mês dá pra pagar uma parcela de 30 não faça isso por quê? porque pode acontecer um revésio na sua vida e aí esses 20 que sobraram e esses 30 que você tem pra pagar você pode não ganhar mais 50 depois você pode perder tudo e aí você vai ficar com 30 pra pagar e você não tem nem aqueles 20 você vai conseguir um novo emprego para receber 30 e aí como é que fica a prestação então essa é a contingência é você pensar o seguinte pô eu tô ganhando 50 dá pra pagar de 10 dá e se eu perder tudo e eu conseguir me relocar no emprego será que eu consigo ganhar 30 pra pelo menos eu continuar pagando os 10 e me apertar com os 20 dá ah então legal então beleza então esse é o aprendizado eu aprendi muito com isso em 2020 aprendi bastante mas ainda aprendi muito então hoje eu tenho alguns planos tá de vida pra alcançar e eu penso exatamente assim eu quero dar um passo maior eu penso exatamente assim se eu perder tudo e der um revés aqui na minha renda mensal eu vou conseguir pagar aquilo que eu tô planejando se der um pau se o youtube chegar porque o youtube faz isso tá o youtube ele faz o seguinte tem mês que você perde 40% da renda 40 40 40 mês passado foram 40% de derrubada todos todos os colegas que cá estão 100% tomou paulada de 40% em um mês e meio não foi um mês não um mês e meio todo mundo você pode ver o cara grandão ao cara menorzinho que é monetizado tomou um rombo de 40% eu estou dizendo pra vocês tranquilamente 40% de paulada menos porque aqui a gente oscila o youtube ele oscila muito o que que dá o suporte pra gente patrocínios os jobs por fora que a gente faz os trabalhos por fora publicidade contratações então é complicado eu tenho uma empresa tenho uma micro empresa então é complicado eu sou autônomo eu tenho uma empresa e a gente vai assim não tem CLT aquela coisa que você recebe dinheirinho todo mês certinho no mês então quando eu vou dar um passo e eu estou explicando a você tá Pedro justificando isso tem tudo a ver quando eu vou dar um passo eu penso e aí foi o meu aprendizado quando eu dou esse passo eu penso se eu perder tudo eu consigo me reerguer pagando essa prestação dá então eu dou o passo não dá então eu não vou comprar aquilo ali então que sirva de lição se foi isso que aconteceu com você em relação a moto já é um aprendizado mas se for uma situação como a outra um revejo na vida faz parte essas coisas acontecem mas que a gente tenha um aprendizado tá bom? não tem problema nenhum você dá a volta por cima você vai vender a moto dá um passo pra trás dá dois dá dez não importa você dá dois dá dez pra depois você dá um salto você pega impulso então faz parte da vida mas tudo que a gente passa todos esses revéses o revés que a gente passa na vida que sirva de aprendizado e eu não tô falando como coach de zerda não tô falando da vivência mesmo sabe aqueles coach de zerda que fica mandando você gritar imitar um bicho e manda todo mundo gritar não é isso não tá? tô falando aqui de vivência mesmo contando as minhas vivências as minhas falhas os problemas que eu passei e recente eu aprendi isso então agora quando eu quero dar um passo eu quero dar um passo na minha vida eu até falei pra vocês aqui que eu quero dar um passo eu quero que minha mãe venha morar onde eu tô por que que eu ainda tô aqui? porque eu não pude dar o passo eu quero que a minha mãe venha morar aqui onde eu tô é minha vontade então quando vocês virem pô, tio Chico tá num cenário diferente é porque eu alcancei eu tava planejando isso agora pro final do ano não deu por quê? por isso pelo motivo que o Pedro tava dizendo aí tive que dar uma pausa dizendo não, não dá não dá gente não dá então minha mãe minha mãe até falou pra mim ó fica de boa aí minha mãe vive na casa dela tá de boa eu é que quero puxar minha mãe pra cá minha mãe sequer quer vir pra cá e eu falei mãe, vem minha mãe, calma relaxa, velho relaxa, filho tudo no seu tempo minha mãe é mais mais madura mais vivida então arrumei a casa toda tá toda tô reformando minha casa pra ficar aqui mais um ano ou dois pra poder dar o impulso pra poder pular entendeu porque agora não dá e a gente tá aqui trabalhando ralando e eu deixando a casa bonitinha pra quando minha mãe vier pra cá minha mãe receber a casa linda toda certinha por quê? porque eu não posso ainda dar o passo pensando exatamente nisso entendeu Pedro pela minha experiência de 2020 pensando pô, se eu der o passo agora dá pra dar? dá mas eu posso dar um passo muito maior do que a minha perna e aí eu tenho que me desfazer então tem tudo a ver isso que você tá falando com a coisa que eu tô vivendo agora que tem muita gente que tá vivendo e eu só tô compartilhando as minhas experiências com vocês nada mais do que isso não tô querendo ensinar nada ser coach de porra nenhuma só compartilhando ideias tá então isso acontece eu tô vendo que o Pedro tá assistindo faz parte tá Pedro um beijo e eu tenho certeza que muita gente tá passando por essa situação e vale é isso é contingência é você pensar assim tenho condição de dar esse passo se eu perder tudo se eu se eu ganho 50 e eu tô gastando 30 numa casa ou em um carro se eu perder os 50 aí eu vou continuar pagando vou conseguir pagar não então não compra porra não é o momento não é o momento não é o momento econômico não é o momento compra um carro de 10 compra uma casa de 10 compra uma casa menor entendeu? compra um carro menor comprar um sorvete menor compra o que você quiser menor e no Legenda Adriana Zanotto